O Angelco está lá em Campina Grande e ele vai trazer para a gente as principais detalhes da rainha da Borborema. Bom dia, Márcio. Como é que está Campina Grande? Estou vendo que o sol aí está forte, hein? Bom dia, Jonas. Bom dia a você, bom dia a todos. O sol hoje acordou com força, com gás aqui na Serra da Borborema. Excelente manhã de terça-feira para todo mundo. Olha, eu vou começar o resumo com as informações da área policial aqui em Campina Grande. Ontem, no final da tarde, foi registrado um assassinato na região do distrito de São José da Mata. Um ex-presidiário que morava na cidade de Puxinanã, o Radisson dos Santos Gomes, de 39 anos, ele foi executado a tiros no sítio Lagoa de João Gomes, que fica ali naquela região do distrito de São José da Mata. Ele estaria caminhando quando foi surpreendido pelos atiradores, que literalmente executaram o ex-presidiário. Até agora, a polícia não tem pistas dos autores do crime. Na zona rural do município de Monteiro, no Cariri, também foi registrado um assassinato ontem, no final da tarde. José Ivan, conhecido popularmente como Zé da Faca, foi morto com um tiro, enquanto pescava numa área proibida, lá no sítio Santana. A polícia esteve no local, constatou a morte e agora a Polícia Civil vai investigar o caso e quem teria assassinado esse cidadão. Olha, agora falando notícias da pandemia, a Secretaria de Saúde de Campina Grande realiza hoje um novo drive-thru, dessa vez para atender idosos entre 70 e 74 anos, que também estão sendo vacinados em mais de 80 pontos fixos na cidade. Para participar desse drive-thru lá no Clube Campestre, as pessoas tiveram que fazer o agendamento breve no site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. A notícia boa é que o prefeito de Campina Grande informou ontem que já essa semana deve começar a vacinar idosos entre 68 e 69 anos, nesta nova fase de imunização contra a Covid-19. E falando sobre pandemia, o superintendente do Hospital Universitário aqui de Campina Grande, o Homero Rodrigues, fez um apelo para que acompanhantes de pacientes evitem as aglomerações. É porque nos últimos dias tem se registrado muita aglomeração ali no entorno do Hospital Universitário. Pacientes, parentes de pacientes que vão para lá em busca de informações, às vezes acompanhantes, ele pede que sejam exatamente cumpridas esses protocolos e que o paciente que tiver locomoção só pode ter um acompanhante, né? Ou aquele, o paciente menor de 18 anos ou com maior de 60 anos. O restante não. Por questão de segurança, não estão sendo autorizados os acompanhantes nesses pacientes. Tudo isso para evitar aí o contágio da Covid-19, o contágio pelo novo coronavírus. Você está para o Mike mostrar? Já que você falou do céu, do sol, é assim, o sol acordou cedo hoje aqui em Campina, forte, mas o céu está sim, entre nuvens, agora a temperatura está na casa dos 24 graus. A previsão é que a máxima aqui, Jonas, hoje, na Serra da Borborema, chegue aos 32 graus. Eu volto com você, Jonas. Ou seja, vai fazer calor, né? Bom, e agora vamos às novidades.